certo a todo mundo ouvindo aí beleza a última sessão a gente parou com vocês sendo atacados por esse barco com drogas e vocês viram que quem tá nesse barco é o jorlan o que vocês sempre chamam de corno que ficou puto com vocês e notaram que nesse barco tem duas drogas vocês não tinham visto antes visto antes a acha que tá com vocês que vocês fizeram amizade com ela e tá aí com vocês no barco ela explicou pra vocês que essas duas novas drogas e apareceram podem ser outras sacerdotisas que vieram de velcro em velve naquele reforço que tava vindo você sabia que eu vi um reforço de de mesober ranzan para ver o que em velve com mais drogas e que na volta iam levar vocês para venderem como escravos então provavelmente ela ela acha que esses drogas que estão aí perseguindo vocês são de lá que chegou e durante a luta eles mantiveram o barco deles sempre à distância não encostaram no jangado de vocês e tentaram pegar de um por um cercando o jangado de vocês pelos lados com esses magos aqui esses dois drogas magos aqui estão voando e disparando aquele raio de gelo para desacelerar e até causar um pouco de dano na jangada de vocês e esse outro droga bem que ele fica disparando o arpão tentando capturar vocês e acertou um no sarif e puxou ele para fora o sarif nesse momento estava sendo arrastado aqui na na água que tomou o arpão na perna dele está sendo puxado e logo em seguida vocês tiveram a idéia de jogar o derendil lá porque viram que ele meio que enlouqueceu quando um dos drogas pulou aqui no barco começou a atacar vocês então ele meio que vamos dizer que entrou em fúria ali uma característica que vocês não são acostumados a ver muito dele e ele literalmente despedaçou o cara todinho aqui na jangada de vocês e vendo isso o Oz e o Joel tiveram a idéia de jogar eles lá no barco dos drogas para causar o terror lá mas logo em seguida tiveram a idéia de jogar o Joel lá dentro do meio de todos os drogas aqui o sarif sendo arrastado e nesse momento o turno é da feia com a ilai é só uma pergunta ajustaram o som desse bot novo aí eu vou usar ele aqui enquanto isso feire pode descrever sua ação aí que é seu turno agora eu vou botar a musiquinha de combate aqui eu tava não vou usar mesmo assim é tem como eu usar andar sopresado conseguir chegar até o o emo chato e conseguir cortar essa corda eu sei lá tem como só que tu teria que pular na água porque ele já tá como aparece ali na imagem ele tá no meio já na água tem uma uma magia que eu posso dar pra andar sobre a água e pode acontecer por causa daquele daquele cordão espinhente mas eu vou arriscar é tu pode tu pode usar a magia pra ir até lá então no teu turno cortar essa tu vê que ele tá literalmente sendo arrastado porque apesar da correnteza tá indo nessa direção deixa eu pegar aqui o o coisinho aqui pra caralho qual é o do mas pera tu tá usando cristal também tipo ela não tá usando cristalzinho daquele tá e verdade tu tá usando cristal se tu for usar magia tipo a correnteza aqui tá nesse sentido só que o barco deles não tá em questão de vocês ele meio que consegue desacelerar aqui eles tão usando magia aqui pra controlar o vento nas velas não tem só o problema da correnteza como tem o vento também tem uma uma corrente de ar aqui levando nessa mesma direção então o barco de vocês não foi a jangada de vocês vocês não fizeram pra ter muito controle tipo a conseguir desacelerar essas coisas vocês só tão indo mano na corrente e na onda e no caso do sarif é como se tivesse mais ou menos assim ó tá aqui a corda e ele tá sendo arrastado ali tu vê que tem hora que ele vai pra debaixo da água tem hora que ele sobe de volta tá sem controle ali e tu vê até umas marcas de sangue assim saindo já que na água que é da perna dele do ferimento da coxa dele onde prendeu o arpão tu vai lançar a magia não é de... ok ok o problema só que tem aquele problema que vocês decidiram levar o cristal né é na verdade um calzinho assim deixa eu puxar aqui o surto de magia peraí pra você rolar cadê a tabela não é de mago é de feiticeiro tá aqui ok rola um de sem como é que rola aqui mesmo? é só digitar um de sem assim eu sei é pois é né pois é né 6 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 É, tu tem na tua ficha Anotado os pontos que tu já gastou Não foi, de magia? Pois pode recuperar tudo Que eu sento, recupera todos os pontos De feitiçaria gastos Feitiçaria não, no caso vai ser magia pra ti Vai valer essa tabela Tu tá com todas as tuas magias Teus pontos de magia de volta Até agora vocês só tiraram Coisa boa nesses pontos de magia Caraca Beleza, é, tá fumando Tu recuperou todos os teus pontos Pode colocar as pontas de volta Eu também tava esperando Uma coisa ruim Eu não queria caos, velho Pois é, até agora não caiu nada Disso, mas é isso Tu vai andar até ele, né? Então, pela água Ah, só um detalhe, tu tá com o Stu Não, deixa ele lá Criança fica Criança fica Tá aqui, tá Deixa ele aqui Paradinho que ele tá Tu largou ele aqui No show Então tu vai até o O Sarif e corta A Corda Dele E tu me Já segura ele aqui Pra Pra Ele não ser arrastado Aí agora eu quero que tu narra O que mais tu vai fazer nessa ação aí Chegou nele Cortou O que mais tu vai fazer ali? Eu consigo voltar Eu não vou entrar aqui no meio do povo Voltar Olha, como não tá muito longe Não, esse teu primeiro turno vai ser isso mesmo Tu foi até lá Os outros Magia andou Pegou ele E tu tá aqui no meio Da correnteza aqui Espero que tu não caia E não se desequilibre aí O próximo turno Seria do Joel Mas Joel não está presente no momento Eita Que eu não consigo passar a tela aqui Entrou alguém? Ok, Joel não está aqui Eu vou pular esse turno dele Árabe Tu lembra o que ele ia fazer? Ele ia soltar Real Deixa eu pegar aqui Eu tenho a ficha dele aqui Era o Moço Flumejantes Ele ia ser quase lá Moço Flumejantes Isso Vou rodar aqui pra ele Não, é o seguinte Onde vocês vai rolar pra ele? Vai tomar conta do personagem dele Deixa eu só pegar aqui A coisa de ficha Eu vou falar o que é pra rodar Cadê a ficha dele? Lista de imagens que eu tenho separado aqui Moço Flumejantes Ok Ah Rola pra mim Qualquer um de vocês pode fazer isso Um D20 Mais 5 Espera aí Esse daqui ele tem que rolar O ataque não tem? Ou não? Ele só lança Deixa eu verificar aqui Ah não Cada criatura que vai realizar o teste de destreza Não é vocês que vão rolar pra ele não Ele só vai rolar o dano Tá Cada criatura vai rolar o teste de destreza Deixa eu ver quantos tem aqui São 4 Deixa eu puxar aqui o draw aqui Tem 2 Deixa eu ver quem foi que passou aqui Cara Teve um que não passou Eita porra Saiu a música Depois eu coloco Só teve um que não passou Eu vou colocar aqui Esse cara bem aqui Que ele não passou No teste Então rola o dano pra mim É 3D Cadê? 3D6 Rola o dano aí 13 Cara Os outros tomam metade Tomam metade Se falhar Beleza Esse daqui zerou A vida Esse cara aqui Queimou valendo Começou a pegar fogo Ele tombou pra cá Pá Aí aí lá E tu só vê o corpo dele vindo assim Ah não Pera aí Ele vai vir pra cá Pô A correnteza tá pra cá O corpo dele caindo pra cá Esses daqui vão tomar Seis isso Seis de dano Esses outros daqui Como sei Epa Eu adicionei Foi mais 6 Pera aí É menos 6 Acho que isso daqui Eu adicionei Não Esse daqui eu tirei Tá certo Menos 6 Cara Como ele não tá aqui Eu não vou exagerar muito Na cena dele Mas vocês aí Na jangada Só vê ele estendendo A mão deles E lançando Filma assim Nos 4 carinhas Que estavam aqui Um deles já caindo Pegando fogo Morto ali embaixo Agora O próximo turno Agora sim Aravos É com você Deixa eu voltar aqui A música que saiu Eu não Eu não tô escutando Só pra ela Cara Léo tá aí Bicho Eu não tô escutando Ninguém Alguém fala Ah tá Tá beleza É a minha vez né Sim sim Tu tá ali Na jangada Tu viu essa situação Aí lá E foi tirar o Sarif E cortar ali A corda do arpão Que prendia ele Ela meio que tá Se equilibrando Andando sobre a água ali E se preparando Pra voltar Tu vê o Joel Jogando chamas Nos 4 drones Na frente dele E um dos drones Já morrendo Caindo ali Tombando pra fora No lago E agora Outro turno O que que tu faz E isso Caíram Voltou Eu não tô escutando O que que tu faz E assim Eu vou te pedir Um Deus Eu vou te pedir Momentos de tensão, guardando aqui, estão pensando lá. Estou dando análise. Ah, e só para deixar claro, aqui no desenho, parece que o barco deve estar próximo de vocês, mas ele está longe, viu? Ele não está muito próximo, então. Vamos ver quantos metros está dando daqui para cá. Não, tem mais aqui, tem mais do que isso. Joga-se uns 9, 10 metros de distância, assim, nesse barco deles. Deixar essa carinha mais para cá. 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 Até mais. Deixar essa carinha mais para cá. Tá aí, mano A música tá aí É muita magia Quantas magias tem É porque o Rick Eu não tenho nem como ver Eu só tenho a ficha Eu não tenho a do Aravos Eu tenho a de todo mundo aqui Eu só não tenho a do Aravos O Thayna me respondeu agora Ele não tá em casa Manda pra ele O teu personagem morreu Morreu Aí vai usar magia, né? Já que tu falou que estão pensando aí na magia Eu já preparo o desenho aí também Se tudo der certo, tira 42 Aí você se transforma numa planta, num vaso Ou então tira um 94 Onde seu tamanho aumenta Aí tu afunda a jangada e vira todo mundo Qual é a distância que a gente tira do barco? Joga uns 10, 11 metros Então tira o 84 Onde cada criatura próxima de vocês Toma um D10 de dano necrótico Ok, eu vou tentar usar a Eli com inspiração vádica pra ela se botar pro barco E depois atirar no arco e flecha em algum do que drogas Ah, eu entendi a parte que tu vai atirar o arco e flecha Qual é a primeira que tu falou que tu ia fazer? É, expulsar a expressão Elka, né? Pra ela conseguir botar pro barco de segurança Ok, tu tem dois ataques, não é? Ou é só um? É dois É dois Beleza, qual dos drogas que tu vai querer acertar? Só lembrando que tem esses dois voando aqui, atacando vocês direto Eu vou tentar acertar, acho que tá voando Certo, qual deles? O da direita ou o da esquerda? Direita Ok Então manda seu ataque E me diz aí como é que vai ser Draw 24, acertou Rola o teu dono aí 9 Tu prepara, tu coloca flecha no teu arco Tu puxa ali o teu instrumento, teu violino, né? Modifica ele pra virar um arco Tu coloca uma flecha, dispara assim E acerta, vamos dizer assim No tronco dele, assim Pela costela Fica cravada ali Aquela flecha nele Tu vê que ele dá até uma É... Como é que eu digo? Como é que é a palavra? É... Ele perde assim Um pouco do Do equilíbrio assim Que ele tava voando, né? Ele dá aquela balançadinha ali no ar Mas depois volta a posição que tava assim Bota a mão assim Tu vê que ele sentiu uma dor ali Com a flecha cravada no Na costela dele E agora Agora são eles Fazer o seguinte Hum... Tem muita coisa interessante pra fazer aqui Deixa eu tirar esse draw aqui Que ele já morreu mesmo Já... Já foi embora Tiro ele Eu vou começar pelos Pelos draws arcanos O primeiro vai ser Esse daqui Esse daqui Ele vai fazer o voo dele Recuar assim Mais um pouco pra trás E ele vai atacar a Eli Deixa eu pegar aqui Bônus de ataque dele Cadê? Cadê? E lá vai Vai tomar um raio de gelo 11, acerta? Quer dizer, aqui Qual é o É tua CD, ele tirou o 11 Qual é tua CA, quer dizer CA Ai meu Deus, onde é que vem a CA mesmo? Lá em cima Eu não sei se tu tá na ficha de papel Mas tem lá classe de armadura Geralmente fica próximo de iniciativa É 13 13 Ok, me diz como é que tu desvia desse raio de gelo Já que eu tô na água Eu não tô tão confiante Mesmo que Ela pareça Minimamente sólida Eu faço da magia Eu tento De alguma forma Me abaixar Me jogar Literalmente Na água Só que Não chego a atravessar ela Só Parece que eu me jogo no chão Calma Tem um detalhe Antes de terminar de narrar Tu tá segurando o ar O ar O sarif Né? Sim Então ele vai rolar com vantagem Porque tu tá no momento Além de segurar ele Tu tá correndo de volta pra jangada Se equilibrando na água Que não é parada É uma correnteza ali Então vai rolar com vantagem Aí eu rolei errado aqui Ainda se não acerta Então pode continuar Enfim É basicamente isso aí Que eu faço Tudo seja boa E Tanto Precisa me abaixar No chavar Para tentar desviar De alguma forma E eu É basicamente isso Beleza Enquanto isso O segundo draw Arcana aqui Que tomou a flechada Do Aravos Ele vai mirar No Aravos Obviamente Mas que vagabundo Orginário Olha Tu deu uma flechada Na costela dele Tu acha que ele vai ficar parado? Essa Audácia Homorfóbico Aravos Tu vê Depois que ele toma Aquela flechada Assim Ele não sabe nem como Retirar direito Aquela flecha Ele deixa ali mesmo E tu vê ele Estendendo assim A mão dele pra frente E saindo da mão dele Não um raio de gelo Mas um raio de fogo Na tua direção E ele gritou Ele não só acertou Como ele gritou E vai acontecer o seguinte Deixa eu rolar o dano Do raio O dano dessa magia 1d10 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 Vai ser 2d10 Esse dele Segura E vai ser dobrado O valor que sai aqui Vai ser dobrado 15 30 de dano Quanto de vida tu tem? Ah tem aqui Aparece aqui Real Aparece aqui Tu tem 33 Tu vai ficar com 3 de vida Aravos Tu vê Todo mundo que tá na jangada Até você Ozzy Vê Aquele raio Passando Por cima de vocês E atingindo o Aravos Quase jogando ele Aqui pra fora da jangada Ele deu uns passos Pra trás O corpo dele Começa a pegar fogo E tu vai ter que fazer Alguma coisa Porque por causa desse crítico Não só o corpo dele Começa a pegar fogo E no próximo turno Vai tomar mais dano Mas como Essa parte aqui Da jangada Começa a pegar fogo Onde ele tá E a jangada de vocês Pode se espalhar O fogo rapidamente Até por causa do material Que vocês estão usando ali Tu tá pegando fogo Bicho Tu tá pegando fogo Bicho E tu tá com 3 de vida E vai tomar dano No próximo turno E Pra completar Vocês estão distraídos ali Com o ataque Desses dois Drolls E vocês não percebem Uma coisa Esse barco Dos Drolls aqui É que eu não consigo Puxar a reguinha Aqui né Pra mostrar Mas ok Vocês estão vendo Meu mouse né Esse barco Aqui dos Drolls Essa Drolls Ela dá um sinal Ela fala alguma coisa Pra essa daqui Que vocês não vão escutar E escutar E escutariam se o Drolls Aqui Com todo mundo Com todo mundo que tá nele Recuando De vocês Ele começa a recuar Mesmo com aquela correnteza Indo contra eles O barco deles Começa a recuar Com a força do Do ar de magia Que ela tá usando Pra Contra a vela O maestro dela Do barco deles E vocês veem Essa situação Onde o Joel Tá sendo levado Embora Cara No No barco deles E agora Ficou vocês E esses dois Drolls aqui Aí lá e ali Vocês vendo O barco deles Recuando Cada vez mais longe De vocês E agora Deixa eu ver aqui De quem seria o turno Cara Seria o turno Do Sarif E o Sarif Não tá muito bem Tá sendo ele carregado Ele não vai conseguir Fazer muita coisa Vou até tirar ele do turno Ozi Sua vez Então acabou de ver Tudo isso aí Que eu narrei Acontecendo O que que você faz? Meu celular travou Aí voltou Mas tu escutou O que eu falei lá? Eu judei Eu só Não consegui responder Tá Mas vai lá A gente tá escutando Agora Que situação Perdemos um terço do time Maldito seja Tá O que eu vou fazer Assim Louco da cabeça Louco Psicopata Porque eu sou Hoje eu estou louco Hoje Tô Bilu Até Eu vou Lembra que eu tô segurando Uma Capice de cogumelo E tal Que ela pode dar escudo Pra proteger Da flechada É Tá teu desenho Eu vou usar isso De cumbuca De cuia Pra encher de água E jogar em cima Do Do árvore Tanto apagar o fogo dele Quanto impedir Que ele tome dano No próximo round Apagar o fogo dele Apagar o fogo dele Tá Tu Beleza Tu faz isso Gente Mas que toca vergonha É esse Ele é coisa Ele é de família Ele é de família Tá grave a voz Do Léo Cara O personagem dele Já tem a voz grave Também Não sei se é o microfone Mas o personagem dele Tá meio grave Porque eu tô com a minha garna Estupida Aí ó Então nem tem trabalho De fazer a voz Do Léo É Muito melhor assim Beleza Tu joga a ára Tu começa só a sentir Ali Tu tava pegando fogo Com aquela Sabe aquela dor De teu corpo Tá queimando ali Cara Tava um Tipo Insuportável Tu já tava Pensando até Em se jogar ali Mesmo No rio mesmo Até o momento Que tu sente Só uma porrada De água vindo A sentir E tu vê o Ozzy Jogando água Em ti Para apagar O teu fogo E funciona Ele consegue Apagar lá O teu fogo Tu Essa foi tua ação Tu vai fazer só isso A ação já foi Quer falar algo Atacar Opa Eu vou atacar Eu vou atacar Sim senhor Eu vou atacar Sim senhor Qual é a distância Mais ou menos Que eu tô Daquele Droll Que tá próximo Daquela Daquela Pedra Daquela Ilhazinha Essa pedrícula Certo Esse daqui Esse daqui Tá Seis 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 metros Não tá conseguindo Nossa É exatamente O que eu salto E é isso Que eu vou fazer Mesmo Beleza A gente pode dizer Que Tipo O local Onde vocês Tão que tem Essa correnteza Tem essas pedrinhas Assim que de vez Quando passa Assim na lateral Aí tu aproveita O momento Justamente que Tá passando Uma Pra te saltar E que se der merda Tu pode até Cair ali em cima Dela Ou levar ele Lá em cima Mas tu pode fazer isso Se eu não me engano Eu tenho mais três De força Mais três Da distância Que eu pulo Normal Eu pulo Exatamente seis metros Eu quero literalmente Pular nele Eu quero literalmente Me agarrar No ar Ok Só que vai acontecer O seguinte Como tu já fez A tua ação Esse pulo Seria uma ação Eu deixo tu usar Ele no teu ataque Só que tu pode Pular e agarrar Ele lá Mas tu não vai Conseguir atacar Nesse mesmo turno Entendeu Sim Então rola aí Um Atletismo Pra pular Manda aí Aí ele erra Cai na água Aí perderam Mais um Olha É Acho que eu caí na água Tirei nove Cara É real Isso mesmo Vocês veem o Oz Indo pular assim Parece até que Ele vai acertar Assim Sabe Ele vai conseguir Pelo menos Segurar ali Na perna dele Mas vocês veem Que o mago só Flutua assim Voa mais um pouco Pra cima O Oz passa direto Assim Mas ele não cai Na água Ele cai aqui Nessa rocha Só que tem um problema A jogada Não tem freio E vocês veem Só o Oz indo A pedra indo embora Também A pedra indo embora E o Oz ficando São menos dois Olha Olha Lembre-se Vocês estão Numa correnteza Ali Vocês estão Numa correnteza A jangada Tem ido embora A jangada Não para Você é bom Confio E vocês E vocês veem que o Oz Está de boa Só que ele ficou Lá para trás E quando isso acontece Vai ser o turno Da Eli Eli Tu vai voltar Não é Para a jangada Tu está ali Correndo Arrastando o Sair Pela água Ali Tu corre Eita porra Deixa eu pegar aqui O coisinho Tu corre Tu traz ele Para cá De volta Tu larga ele Aqui dentro Na jangada Deixa eu tirar O desenho Aqui que esse escudo Foi para o saco Junto com o Oz Tu vai Tu leva ele Coloca ele aqui Em cima da jangada Tu vê Toda aquela situação O Aravos Com parte do corpo Dele queimado Os dois Drolls Ainda voando Ao lado da jangada De vocês O Sair Fica com a perna dele Saindo do sangue Ali Ele já nem podendo Fazer muita coisa Ali para ajudar vocês Cara Nessa situação Tu vê Ah Uma coisa que tu vê O Stu está desesperado Ali O Stu não sabe O que faz Ele olha para ti Ele olha para a situação Do Sair Ele vê o Oz Caindo O Joel sendo levado No barco dos Drolls O Aravos Queimado ali Cara Tu vê que Está batendo um desespero Ali no No Stu Sabe Apesar de que Ele meio que Em todas as situações Que ele conversava Com vocês Sobre coisas assim Ele ficava animado Tal Mas agora Ele está vendo A realidade De um combate Mesmo Algo que ele ainda Não tinha visto E mandaram Me mandaram um Pokémon No chat Aqui Não sei porquê Estão querendo usar Ele passou um Geodude Atrás dele Caralho Geodude O Aravos Louça um Pokébola Ali Vai Escorto Busque o Oz Tu vê A Asha chegando A Asha chegando aqui Próxima de ti Aqui no canto E falando Eli Oi Esses Drolls Eu Eu vou Eu vou atrás deles Eu vou buscar o Oz E vou atrás do Do Joel Eles Eles O que eles podem fazer Com o Joel É meio que Inimaginável Eu já ouvi falar Sobre a Aquela Droll Maga Ela se chama Na Extra E ela tem Um Péssimo hábito De ficar fazendo Testes Experimentos Mágicos Com Com Escravos Que ela compra Então eu imagino As coisas que ela pode Querer fazer com O Joel E Eu acho que Eu não vou ficar Parada aqui Eu meio que Devo isso Para vocês Vocês Não Me mataram Como fizeram Com os outros Fizeram Me deram uma chance Me trouxeram Com vocês Então Eu vou atrás deles Pelo menos Eu posso tentar Convencer elas De alguma coisa Além do mais Eu ainda sou Um aprendiz De sacerdotisa Talvez eu ainda Tenha alguma voz Sei lá Eu posso enganar Elas Eu vou ver Eu vou ver o estado Do Ozzy E vou atrás dele Do Joel Vai falar alguma coisa Ainda para ela Não Para ela Só ganhar tempo Para a gente Que uma hora ou outra A gente vai atrás deles Ela Ela Faz que A cena Com Positivo Para o macho Da droga Não é nem por isso É porque Ela realmente Quer Tipo Vocês Pouparam ela Vocês decidiram Não matar ela Vocês poderiam Ter matado ela Porque Querendo ou não Ela era uma Dos drogas Que estavam Mantendo vocês Presos lá E vocês decidiram Não matar ela Quer dizer Vocês não O Joel Então Meio que Ela Está Meio que Sente essa dívida Então Ela vai Pular lá Pelo menos É isso que vocês Entendem Que é o que ela Está fazendo E tu vê ela Só pulando Aqui na Puf E indo embora Também Cara Que a jangada Está indo embora E quando isso Acontece Vocês veem Que os dois Drolls Que estavam Voando aqui Eles começam A dar voltas Aqui na Jangada De vocês Só que vocês Vêem Que eles Meio que Estão rindo E depois Disso Eles voam Em direção Onde a Asha Foi E deixa Vocês ali E eles vão Rindo Sabe De tudo Que está Acontecendo Vocês Dois Ara Para vos E lá Se eu Tirar Aqui O Som Da Música Agora Não vai Precisar Mas o que Acontece Vocês Ficam Meio Confusas Confusos Com isso Que está Acontece Que está acontecendo Uma galera Que estava Com vocês No barco Se perderam Vocês Estavam Que meio Numa situação De desvantagem Porque Mesmo Sendo Só Dois Drolls Atacando Vocês Na jangada Eles Estavam Fazendo Estrago O Ara Vos Quase Foi Morto Vocês Perderam O que Três Companheiros De vocês Que estavam Ali Na jangada E do Nada Eles Começam A rir E Irem Embora Tipo Fica Meio Confuso Na cabeça De vocês Qual Era a Intenção Deles Não Era Capturar Vocês De volta Por que Eles Simplesmente Foram Embora E eu Quero Deixar Vocês Com Alguns Minutinhos Livres Para Dialogarem Ara Vos Lai Vocês Estão Num Momento Livre O que Vocês Querem Fazer A Jangada Estou Indo Embora Primeiramente Eu Posso Desacurar Ele Pode Pode Usar Toma De cura Só Lembrando Rola O De Sem Primeiro Se For Magia Ai Ai Na Pior Das Potes Todo Mundo Morre A Fê Não Isso Sem Sei Fê 58 Cadê 58 58 58 58 Caralho Fudeu Fudeu Agora Se Fudeu Deixa Eu Falar Uma Coisa Que Que Tu Tá Segurando Na Tua Mão Não Eu Quero Que Tu Me Diga Em Vez De Me Dizer Que Que Tu Tá Segurando Na Tua Mão Eu Quero Que Tu Me Descreva Como É Que Vai Ser A Tua A A De Curar O Árabe Ah Eu I Usa Não Pode Narrar Tu Vai Curar Ele Pode Narrar Porque Isso Que Tu Tirou Aqui Vai No Próximo Minuto Qualquer Objeto Inflamável Que Você Tocar Que Não Esteja Sendo Segurado Ou Carregado Por Outra Criatura Entra Em Combustão Tu Não Tem Noção Disso Então Faça A A A Não Tendo Noção Disso E Tu Não Sabe Que Isso Vai Acontecer Qualquer Coisa Que Tu Tocar Entra Em Combustão E Cara Essa Jangada Para Entrar Em Combustão E Queimar Todo Mundo É Um Teco Só Olha Já Que Tu Tava Mais Calma Eu Aproveitar E Usar A Palavra Curativa Certo Já I De Qualquer Jeito Ok Enquanto Isso Eu Vou Ficar De Olho Nas Tuas Ações Aí Pra Queimar Alguma Coisa Mas Assim Eu Tava Com Minha Adaginha Na Não Mas A Tua Adaga É Metal Então Não Entra Compostão É Coisa Inflamável Por Exemplo Se Pegar O Estul Deus Não Feliz Não Pelo Alguém Joga Estul Pra Ilha Tô Lembrando Que A tua Person A gente Não Sabe Disso Que Se Ela Tocar Alguma Coisa Vai Pegar Fogo Mas Rola Aí A tua Cura Pro Árvores Cadê 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 Tanta Magia Que Misericórdia Meu Deus Agora Eu Perceber Que Tá Chovendo Cadê Já Já Que Ele Tá Muito Mal Vou Usando Nível 4 Tá Bom Ok 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 13 Curou 13 De Vida Do Árvores Deixa Eu Adicionar Aqui 13 Tá Com 16 De Vida Agora Beleza Tu Cura Ele Vocês Vão Falar Alguma Coisa Ainda Ok Alguém Mais Além Além De Você Assim Eu Não Entendi Perguntar Pra Chegar Perguntar Pra Ele Se Alguém Mais Se Machucou Além Deles Dois No Caso Os Dois Aí Se Ele Viu Se Mais Se Machucou Ah O Sarif Tomou O Arpão Né Deixa Eu Rolar Um Dano Vê Pra Ele Ele Não Tá Com Tudo Isso De Vida Não Sari Tá Com 5 Porra Eu Adicione Boto Mais Pronto Agora Sim Tu Vê Que Assim Meio Que Tu Vê Aí Que Todo Mundo É O Áravos E O Sarif Que Tavam Feridos Vô A Ponto Tô Car Na Perna Dele Ainda Porque Ele Cortou A Corda Então Ele Tá Com A Pão Preso Na Perna Dele que não se deve tirar uma e tu vê que ele tá ali no chão ali meio que com a mão e de vez quando tenta mexer e quando ele vê que dói muito tu vê que ele dá um grito sim aí larga o arpão tu vê que ele não não tá muito a fim de mexer ele para tirar aquele arpão da perna dele é aquele arpão grande que tem aquela aquela ponta que é tipo um gancho que você puxar de volta sai rasgando tudo então não é uma opção chega puxar o tu enfia tudo direto e tira pelo outro lado e vai doer para caralho ou puxa e sai rasgando que vai doer para caralho mas aí mas ele tá lá no chão tá sangrando ali a perna dele e para você curou vocês vão fazer mais alguma ação nesse meio tempo é chegando a ver se perguntar então como a gente vai fazer para recuperar os outros barcos e meio que não dá para parar isso aqui agora e bem a gente deveria achar alguma forma de ancorar esse barco antes que a gente vá mais para longe deles e e é agora bem tem essas pedras a gente pode sei lá e tá segurar alguma coisa assim mas olha você não achou tudo isso meio estranho ou não tipo eles estavam atacando a gente estavam quase ganhando a gente e do nada eles foram embora só porque acha foi ou talvez porque a maioria deles enfim pelo menos porque uma parte de nós foi com eles bem é estranho não sei se a intenção deles era capturar a gente de volta mas a gente não sabe se a intenção deles era essa pode ser outra que a gente desconhece cara em meio a conversa de vocês ali e meia agonia da dor ali da perna dele o você você o sarif está ouvindo né está todo mundo ali ouvindo né vocês conversando sobre isso vocês escutam o sarif falando porra será que é difícil de vocês entenderem o que está acontecendo eles capturaram um de vocês é mais fácil eles capturarem um e esperar os outros irem resgatar ele e pegar todo mundo do que fazer uma luta em meio uma correnteza dessa fala isso para você até que faz sentido acho que eles não conhecem muito a gente bem não acho que não é uma forma muito boa de conhecer pessoas prender elas e fazer elas trabalharem forçadamente então eles realmente não sabem como a gente funciona bem acho que no momento talvez a gente deva pelo menos se recuperar aqui até conseguir parar essa jangada certo então vocês vão fazer isso bem tentar de alguma forma eu acho que ela já vem logo aqui tem alguma pedra assim solta alguma coisa assim olha todo momento passa alguma assim algumas quase batendo na jangada de vocês mas vai passando assim umas do lado assim todo momento tá eu quero tentar em alguma dessas e tentar pegar uma pedra ou alguma coisa assim alguma coisa que pareça bem pesada que afunde ok 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 e aí 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 eulei tem como pegar a corda dali está um mês que tem que tá solto que é o escudo que o ozes tirou para usa gy Então sendo assim a gente tira as cordas dos escudos Como menos a gente pode amarrar na pedra e no barco e soltar ela Ok, e vocês começam a mexer ali na corda para retirar Só que rola o problema Na hora que a Eli toca na corda A corda pega fogo Toda extensão da corda Toda extensão da corda começa a pegar fogo Agora vocês tem um problema, a jogada começa a pegar fogo de novo Não tem como jogar Dá para apagar esse fogo com água? Dá, só que eu vou mostrar para vocês um pouco da extensão do problema Porque aqui no desenho não aparece Mas tudo que é ao redor está com aqueles cogumelo que vocês fizeram para usar como escudo Aquela cabeça do cogumelo amarrado O objeto que você toca pega fogo Então toda a corda foi pegando fogo Toda lateral assim está pegando fogo E deixa eu ver como é que eu vou fazer Eu vou dar para vocês uma ação Vocês pensam no que querem fazer Conversem aí enquanto vocês veem a cena de toda extensão ao redor da jogada de vocês pegando fogo Eu vou dar uma ação para vocês Vocês vão fazer essa ação E essa ação funcionando ou não No próximo turno o fogo vai começar a se expandir E ir para a jogada A cada ação de vocês que não conseguirem apagar o fogo O fogo vai aumentar Até tomar conta da jogada inteira Então começa agora com vocês Vocês viram que no momento o que está pegando fogo é as cordas Toda corda, a extensão da corda ao redor está pegando fogo Antes disso Para dar até um tempo bom para vocês pensarem A gente vai fazer o seguinte Deixa eu jogar vocês para cá Vou jogar vocês bem ali Vai Isso, vai Passa aqui por cima dessa pedra Cadê? Ozzy, Ozzy, Ozzy Vamos lá Voltando a cena do Ozzy Dá para ver aí? Dá para ver aí? Estão vendo aí? No Discord Eu acho que o Discord está mostrando essa tela, né? Espera aí, ele está aqui? Tá Cara, a gente volta alguns minutos atrás E Ozzy, o Ozzy Logo depois que tu pula Tu simplesmente vê que para cá a jangada foi embora Junto com os drogas voando E para cá o barco foi embora Só que esse deles está indo bem mais rápido Eles conseguem controlar ali a corrente de vento Mano, tu se vê aqui em cima dessa rocha sozinho E a água para todo lado O que que tu faz? Maldito seja Tá, o que que eu faço? O que eu faço? Eu vejo que eles estão levando dois do nosso time Incluindo o próprio Joey Que ele é da minha equipe de aventureiros No caso, né? Da nossa equipe da guilda Ele vê Eu consigo ver que os maguinhos já passaram E foram embora também Com o barquinho ao lado deles também? A jangada? Ou o barco dos drogas? Os maguinhos Os maguinhos que estavam voando e tal Eles foram embora também Tu vê que os magos estão seguindo a jangada Só para deixar a cena melhor descrita para ti Tu vê que o barco dos drogas Ele está indo mais rápido Indo embora contra a correnteza Esse está indo rápido Então já te adianta Vai ter problema para te perseguir eles Porque Tu vai ter que nadar contra a correnteza A correnteza nesse local é forte E Tu não sabe o que tem nesse lago Porém, tu lembra que nas conversas com o Xuxa Ele disse que pode ter coisas perigosas Mas tanto que foi Esse motivo foi do porquê de vocês fazerem A jangada com a proteção na lateral Era por causa que vocês não sabiam Que criaturas poderiam ter ali no lago Tu sabe que é perigoso Tentar fazer isso Porém, tu vê que a jangada Onde os magos estão seguindo os outros E tu vê lá que Toda ação deles indo embora Começa a rodear ali A jangada deles Tu vê A jangada está indo mais lento Do que comparado ao Barco dos Drolls Está seguindo ali a correnteza Só que se tu fosse nadar para eles Tu teria uma vantagem Por causa da correnteza Então isso eu já quero deixar bem claro aqui para ti Ainda bem que o Ozzy não sou eu Senão eu ficaria ali para sempre Que a atlassofobia não ia deixar eu sair dali Mas beleza O Ozzy vai olhar na direção da jangada Vai encarar ela em silêncio Vendo que os magos estão andando fora E tal Ele acha isso meio estranho E pensa que isso é um ato de piedade deles O que para ele é um desrespeito do caramba Ele quer ser um campeão Ele não quer ter piedade na vida dele Ele olha para o barco Que o Ozzy está indo embora mais rápido E ele vê O próprio Joel com problemas ali Se virando como ele pode ali naquele momento E ele simplesmente Respira fundo E manda a frase mais icônica dos animes Ele olha Para o barco do Ozzy e fala Um homem de verdade Se protege sozinho Mas um verdadeiro guerreiro Protege os outros E eu ativo a fúria E eu me jogo na água Para ir na direção do barco Dos drones ou da jangada? Dos drones Beleza Cara A tua fúria Só me lembra A fúria Ela adicionou algum bônus para ti? Ela só faz com que eu tenha mais dois No meu Acerto Se eu não me engano Não No meu dano Na real No meu dano E eu tenho vantagens Em testes de Força e constituição Eu não fico amedrontado E não posso ser encantado Ok É porque tem essas três situações Tem a correnteza contra você Os caras estão Usando Magia de ar Para aumentar a velocidade Do barco deles Cara Eu deixo tu rolar Com vantagem Você nadar até eles Porém Vai ser uma rolagem difícil Bom Se ajudar Se a narrativa For ajudar um pouco Quando o Ozzy Chega próximo De uma dessas ilhotas Essas pedrículas Ele sobe E se joga Se você ganhar mais distância Vai só ficar nadando Seria bem mais difícil E nada Chega numa ilhota Sobe e se joga Da ilhota Para dar aquele mergulho Míssel Para ir reto Para frente Aí nada Ilha Pula Míssel Nada Ilha Pula Míssel Sabe Ok Eu vou pedir Para ti Deixa eu organizar Aqui O Coisa Aqui Espera aí Para fazer Legalzinho Isso aqui Espera aí Espera aí Deixa eu tirar Eles aqui Deixa eu afastar Para cá Que essa galerinha Não está em cima Cara Eu vou pedir Para ti Três testes Para ti Já conseguir Chegar aqui Perto deles Tipo Três testes Tu vai ter que Passar nesses três testes Para ti Já chegar Tipo Por exemplo Aqui Mais ou menos Como está na imagem Tu já Enxergar O barco deles Fazendo isso Tu vai nadando Chega numa ilhota Tinha dessa Pula Para pegar Impulso Vai mergulhando Por baixo Sobe Vai nadando Até chegando Outra Pula Eu vou pedir Para ti Três testes CD Vai ser De 17 Seria um teste De que? Atletismo Para te nadar O primeiro Foi 22 Beleza Beleza O segundo Foi 19 Beleza E o último Foi 24 Ok Narra Para mim A cena De você Você nadando Até o momento Que fazendo isso Tu consegue Já se aproximar E enxergar O barco deles Aqui de novo Como eu disse Ele não vai deixar Que mais um aliado Dele seja perdido Desse jeito Ele não vai deixar Que o grupo Se separe de novo E volte para a prisão Que é uma coisa Que ele odeia Que ele foi Prisioneiro por muito Ele foi escravo Por muito tempo Quando era criança E tal E quando ele viu Que um amigo dele Um aliado dele De bastante tempo Seria levado E torturado de novo Com essa desgraça De ser preso E ser um escravo Por um determinado Ele se joga na água Ele começa a nadar Bufando Que nem um touro E gritando De ódio Para não deixar Que seu aliado Seja levado Embora Sempre que ele chega Numa dessas iotas Ele pega o machado dele E crava na pedra Para ajudar a subir E quando ele sobe Ele se joga Estilo Hulk Gritando Com os braços Para cima Antes de mergulhar E continuar nadando O mais rápido possível E ele repete Essa ação Várias vezes Se olhar para trás Vamos ver Ele pula Desaparece por uns segundos Pula de novo Desaparece Pula Desaparece Porque ele fica mergulhando Podendo nadar rápido E tal Até que ele finalmente Chega no ponto de vista Do barco E ele continua A cada Bastada que ele dá Sabe Uhum Ok Tu faz isso E enquanto tu tá Ali nadando Fazendo toda essa cena aí Se esforçando Para chegar no barco E quando tu já Tá enxergando ele ali Tu enxerga uma coisa Deixa eu pegar aqui Cara O teste de agarrar Envolve força Não é? É É um teste de força Contra força Não é? É força Contra força Rola pra mim Um D20-1 Que é do Joel Porque o que que tu enxerga A seguinte cena Tu vê Que essa draw aqui Ela se levanta Ela puxa um arco dela Coloca uma flecha E tu vê nesse momento Esses draws aqui Tomara que lhe dano do Joel É Cercando ele Esses draws Binks Cercando ele Com o Jorlan Aqui atrás Também se preparando Tu vê o Joel Puxando a espada dele Meio que Apontando assim Se preparando Para lutar Se proteger E tu vê E tu vê o Derinjo Plenamente Insano Indo pra cima Desse cara aqui Desse draw aqui Só que o que que acontece Nesse momento Essa draw Levanta Puxa o arco dela Ela coloca uma flecha Só que tu vê Que acontece Alguma coisa Nessa flecha Quando ela dispara Essa flecha Sai com uma força Tão grande Mas tão grande Na direção do Derinjo Que ela Atravessa Ele Estourando a cabeça dele E tu vê o corpo Do Derinjo Caindo aqui E como a correnteza Está indo nessa direção Tu vê o corpo dele Caindo e vindo Certinho Enquanto isso A draw Senta de novo E tu vê Que esses draws Que estão cercando O Joel Vão tentar segurar ele E tu vai rolar 1d20-1 Porque eu vou rolar Um teste contra De força Dos draws Contra o valor Que tu tirou do Joel Para segurar ele Certo Certo Tirei 10 Ih Pelo mediano Tem draw de elite Não Tem um de elite E dois comuns Tá Eu vou rolar Dois comuns Aqui O beleza Só d20 Puro Cara Eu vou rolar O do elite Olha Se tinha coisa Para dar ruim Nesse turno Está dando Porque nessa Mesma cena Tu vê Esses draws Vindo para cima Do Joel Desarmando ele E segurando Ele Tu vê Que eles rendem O Joel Ali Dão até Uma esporrada Nele Quando seguram Ali Dão um soco Um chute Nele Começam a desarmar E nisso Tu vê Lá O Derendil Caindo Vindo o corpo Na tua direção Mas ao mesmo tempo Tu vê Sabe aqueles draws Arcanos Que estavam voando Lá no Tu vê eles Passando aqui Voando E trazendo a hacha Passando assim Por cima de ti O bravo O barco E Não parece Que eles estão Trazendo a hacha Contra vontade dela É como se eles Estivessem levando ela De volta ali Normalmente Mas não como Uma prisioneira Porém o Joel E tá ali seguraram Meter umas bicudas nele Uns tapa na cara Tu vê essa cena E agora Tu tá ali ainda Na correnteza Faz um teste Cara Vai ter que ser De destreza Tu ainda tá Com tua fúria Não é? É Tu ainda tá Com tua fúria Como tu passou Nos testes Eu vou Faz um teste De destreza Com vantagem Pra desviar Do corpo Do Derendil Sem a cabeça dele Que a cabeça dele Estourou Na flechada Da droga É um teste teu Agora De destreza Mesmo Tua destreza E iria ser Com desvantagem Mas como Tu tá usando É E ainda Tem uma coisa Ai peraí Ainda tem uma coisinha É do Bárbaro também Se eu tô vendo Qualquer obstáculo Magia Armadilha Que possa me impedir De fazer alguma coisa Que envolva destreza Eu rolo com vantagem Se eu puder ver Certo Mas tu já vai rolar Com vantagem Mesmo assim Não pode mudar Nem sei se de volta Foi um 21 21 Cara Tu desvia Assim Tu só vê O corpo do Derendil Passando Do Do teu lado Indo embora Assim na correnteza E tu tá ali Vendo toda essa cena E é o seguinte Tu vai ainda Continuar indo lá Cara Eu 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 acho que eu Eu Tomei no cu Peraí Eu Vou fazer uma coisa Louquíssima aqui Agora ver se vai dar certo Eu tô nadando ainda Pá Bufando de raiva Atrás deles Quando eu passo Quando o Derendil Passa pelo Oz Ele Ele Percebe Que não falta muito Pro Joe Ser o próximo E talvez até a própria Acha Por possível traição Ou algo do tipo Então ele vê Que Métodos Convencionais Não são mais Uma opção Da frente Que eu passar Pela próxima Ilinha Por assim dizer Essas ilinhas Pequenininhas Eu vou dar uma De Kratos Do God of War 2018 Eu vou Eu vou Eu vou tentar Eu vou tentar Arrancar Uma pedra Grande o bastante Dessa ilhota E eu vou jogar Com tudo No navio O meu foco Principal É o mastro Mas se pegar O casco do navio Também é Maravilhoso Beleza É a fúria Dura um minuto Não é? A fúria Dura É Dura um minuto Eu tenho Eu tenho mais duas No caso um Agora Eu já usei uma Hum Hum Ok Essa tua uma Já tá pra acabar E vai acabar Nessa ação agora Porque é o tempo De ter ido nadando Feito toda aquela ação Já vai Já vai embora Esse teu aí Cara Tu vê Deixa eu organizar Aqui a galerinha Aqui Pra caber Aqui Tu vê que o Joel tá Ajoelhado ali Com três draws Segurando ele De vez em quando Esse daqui vai lá Dar um destapa Nele Nisso descem Não vou deixar A haste ainda Com Não deixa É Pode deixar Eles descem Ela aqui Pra que eles não Seguram ela Do mesmo jeito Que tá ali Eles só descem Descem ela Ela fica ali E tu vê Uma outra Ilhotinha Outra pedrinha Dessa aqui Se aproximando De ti Tu vai nadar Pra ela Eu nadar Direção A ela Bufando Brutamente De vez em que eu chego Vai ser aquilo Ele vai Começar A socar A pedra Ele vai Sacar Um pedrego Ele vai Usar O meu Forro Como eu disse É o É o Mastro Mas se acertar O casco Também É GG Ok Um de atletismo Com vantagem Tu vai usar O teu último tempo Que tem Dessa tua fúria Pra chegar Nessa pedra Lá Nessa ilhota E foi um Doze Olha Agora veio O baixo Pra caraca Doze Cara Tu tá nadando Lá Mas antes De chegar lá Tu sente A tua força Acabando Verdade Tá cansando Já Tá cansando E tu vê Que tu Não consegue Alcança Ela Tu precisa De mais Força Só me diz Uma coisa Aqui Que eu não tô Lembrado Da fúria Quando a fúria Acaba O personagem Desmaia Não É só Quando toma Gol Só se eu Usar Eu não lembro Se é o Frenesia Agora Ou é Eu esqueci O que é Mas tem Uma coisa Que eu posso Usar Na minha fúria Já que eu sou Primitivo E se eu Usar Eu ganho Exaustão E posso Cair no chão Desmaiada Deixa eu Pegar aqui Fúria Enfracumação Enquanto você estiver Em fúria Ganha os seguintes Benefícios Você for capaz De conjurar Não conjurar Fúria termina Em um minuto Vai terminar Se tu cair Prematuramente Acaba o turno Ou não tiver Atacado nenhuma Criatura Desde o último turno Ou tiver Sofrido Dano Também pode Terminar Como uma ação Bônus Eu acho Que é o Frenesia Beleza Cara Tu vê Que tu não Vai dar Conta Ali Tu tá Cansando Pra chegar Nessa rocha E outra O barco Tá indo Embora Ainda Cara Tem muito Que eu possa Fazer A não ser Ativar Minha última Fúria Só que Eu vou Ter que Guardar Eu vou Tentar Eu vou Tentar Eu vou Continuar Eu vou Continuar Tentando Chegar Na ilha Com que Merda De Força Sem usar Minha última Fúria Eu vou Tentar Na braçada Mesmo Cara Tu vai Fazer O teste De Atletismo Mas Agora Em vez De Voltagem Vai Ser Desvantagem Tu tá Contra Correnteza E foi Um Vindo Caralho Você O Levará Meu Aliado Ok Tu consegue Chegar Aqui Na ilha Cara Tu tá Ali Na ilha Deixa eu Ver Vou Botar Nessa Aqui Mas Tu sobe Ali Na ilha Lá Tu faz Aquele Teu Esforço Ali Já Cansado Tu sobe E tu tem Que pensar Rápido Cara Tá indo Embora Tá indo Embora O barco Cara Eu vou Acertar o casco Que Mesmo que o navio Vá embora Ele vai cair Alguma hora Eu vou acertar O casco E Eu vou tentar Jogar pra dentro O casco Só que Cara Quebrar Tu tem Quebrar A rocha Ou A A Jogar A Jogada Afundou Emel Jogada Afundou Entrou em combustão Instantânea E Afundou Isso Sobrou Eu Vivo Olha Aí Léo Tu subiu Mas Ou tu procura Uma pedra Solta Ou tu Quebra Na mão Mas tu Tá sem Fúria Só pra Lembrar Cara Eu vou usar O sistema Ao meu favor Eu vou usar Minha fúria Agora Pra fazer Isso Arrancar O maior Pedregulho Pedregulho Não Pedra No caso Que é A maior Pedra Possível E tacar No casco Eu vou usar Minha última fúria Pra conseguir Destruir o casco Com a pedrada Pra que esse barco Perca a velocidade De gastar água Que tá dentro do casco Certo Deixa eu ver Que coisa Hum Hum Ah Beleza Ok Na moral Não Não afundou Não A gente só mudou A cena Aqui rapidinho Pro Léo Já vou voltar Pra elas Só que o barco Delas Tá pegando fogo A Eli Tocou numa Corda E como ela Teve aquela Parada Do surto De magia Ela tirou Que qualquer Coisa Que pudesse Entrar Em combustão Que ela Tocasse E pegar fogo Ela tocou Na corda Da jangada E a lateral Toda a lateral Da jangada Tá pegando fogo Elas pararam Nessa situação Léo Rola um teste De atletismo Não De força Mesmo Não vai ser Atletismo Força Pra te Quebrar Rocha E jogar Vou contar Como uma Ação Só As duas De uma Vez Só Vai 517 Eu vou aceitar Se tu 17 Tu rolou Com vantagem Ah tá Tu usou Furia De novo Cara tu pega Tu joga Uma rocha Imensa Com uma Força Tão Grande Que a galera Que tem que ir no barco Só vê Aquela pedra Imensa Vindo pra cima Deles Só que Essa garotinha Bem aqui Vai fazer o seguinte Deixa eu puxar Aqui Bora ver Se ela vai dar Conta de defender Isso ou não E agora Tu chamou Atenção Pra eles Viu Tu chamou Atenção Um deles Certo Vai dar Uma merdinha Viu Porque ela vai Usar o levitação E o levitação E coisas Em objetos Pelo que eu tô vendo Aqui não rola Dado Ela só para O objeto Ela para Tu vê Aquela tua rocha Que ia acertar ali E a rocha Simplesmente Para ali No No ar Ah meu amigo Da feita que aquela rocha Para Eu quero usar A rocha de plataforma Pra subir no navio Vai usar o que? Eu vou usar A rocha de plataforma Da feita que a rocha Parar no ar Eu me jogo Então salte Tu vai fazer dois saltos Faz dois testes De atletismo Um salto na rocha E o outro na jangada Na jangada não Cara Quando ele joga a rocha Ele tava lá Confiante que a rocha Ia destroçar o navio E ia dar pra ele Mas a gente conseguir Parar esse barco Quanto antes Só que quando ele nota A outra Drow usando Aquele rito mágico Ele já espera Uma coisa que possa Impedir Impedir ele De chegar no navio Não a pedra E tal Porque ele é meio burrinho Quando ele vê a pedra Parando no ar O instinto dele De caça Ativa na mesma hora Porque ele assemelha Isso com a magia E os caramba 4 E na mesma hora Ele dá uns passos pra trás Se joga na direção Daquela rocha flutuante Crava o machado Naquela pedra E tal Pra poder se manter de pé E começa a escalar E subir ela E antes que ela possa Ter a reação De cancelar a magia Pra fazer só cair na água Só e despencar Ele se joga Com o machado em mãos Naquele golpe Com o machado Atrás da cabeça Voando até o barco Gritando Alto pra caraca E Ele cai no barco Provavelmente Ou bem que Dá aquela balançada No barco Todo mundo que tá lá Dá aquela Balançada ali Sabe Aquela tontura Tontura não Dá Perde um pouco Equilíbrio Assim O barco Dá aquela balançada E agora Você tá lá no barco Tu vê Essa cena que tá aqui Toda essa galera Aqui A acha ali Também E é o seguinte A gente vai parar Tua cena aqui E vai voltar pra galera Da jangada E eu quero fazer uma pergunta Feire Tu vai sair agora? Tu vai precisar sair Não é? Daqui a pouco Acho que eu consigo Eu consigo Ficar até Mais Deu seis e meia No máximo Tá A gente faz o seguinte A gente A gente encerra Então a sessão de hoje A parte do Léo E do Do Tainan Aqui E a de vocês A gente bora ver O que vocês vão resolver Aqui da jangada Como parou aqui A Lian tá aí né? Tá aqui Tá alguém aqui do meu lado Beleza Só relembrando O que aconteceu A Eli foi Foi todo mundo se preparar Ali pra Pegar a corda Que tinha ali Na lateral da jangada Que é a lateral da jangada E vocês fizeram Aquela proteção Com escudinhos Amarrando corda Escudinhos no caso Aquela parte de cima Do cogumelo Assim pra poder Proteger De ataque de criatura Qualquer coisa né? Vocês colocaram ali E usaram corda Pra amarrar E vocês foram retirar Essa corda Na hora que a Eli Tocou a corda Toda essa extensão Aqui da lateral Começou a pegar fogo Onde tinha corda E vocês estão Nessa Nessa situação E eu quero saber O que vocês Nesse tempo Pensaram Pra resolver Esse problema Deixa eu ver Essa coisa Não sei se O Eli Eu concordo É tipo Eles me Os dois Três aqui Tiraram Essa Essa vela Improvisada Não foi? É Eles levantaram a vela Vocês estão Só pela correnteza Do rio Essa parte Aqui No centro Ela existe Esse negócio Parece um tecido Qual? Essa aqui? É Esse tecido Aqui né? Tem 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 como Pegar ele Molhar E ficar Se lá Batendo Na jangada Com ele Pra tentar Apagar o fogo Tem Tu quer pegar ele? Como última ação Do teu surto Que dura um minuto Esse tecido Pega fogo E agora Você está tão estuda Um pulo assim Pro lado Vai todo mundo Assim um pouco Pra lateral Pega fogo Não dá tempo De jogar ali na água Tu consegue Tu vai se queimar Um pouco Mas tu consegue Jogar ali na água Assim pra tentar apagar Um bem maior Um bem maior Vou jogar ele Totalmente né? Segurar ele Tu toma 4 de dano Na queimadura Mas tu apaga ele E depois Quando tu retira Tu nota que ele não Pega fogo de novo não Ok Tá agora Eu vou Colocar Esse pano Nas cartas Que está pegando fogo Certo Tu vai fazer isso em tudo Assim né Nenã É Tentar Ok Não vou nem pedir Pra rolar Tu consegue ali Tu molha ele Consegue apagando fogo Tu vê que Danificou ali Aquela corda E essas cordas Que pegaram fogo Ficaram frágeis Cara Pra te usar Pra vocês usarem No que vocês queriam Que era pra me curar E Seguinte Gente Diante de toda essa situação Todo esse problema Que teve aí De Tá pegando fogo É O barco Tudo que aconteceu Vocês não prestaram Muita atenção No que tava Aonde que essa Jungada tava indo E vocês começam E lá E depois que tu bota Esse tecido lá Pra molhar Tu nota De maneira estranha Que tá A jangada Tá aumentando A velocidade Tu acha estranho Isso porque A vela tá Tá levantada E tu olha Realmente a vela Tá levantada ainda E quando tu olha Tu vira Em direção A vela Que tu tá ali atrás Como tá lá No teu token Quando tu olha Pra frente Tu nota Que a direção Aonde essa Jangada tá indo A correnteza Tá ficando Mais forte E tu nota Um barulho Bem Que começa A ficar mais alto Quanto mais A frente Ele anda E tu nota Que provavelmente Tem uma cachoeira Lá na frente É só pelo som Que tu tá escutando Da água E a velocidade Com que A jangada Tá ganhando Ali E é o seguinte A água Do rio Começa a ficar Mais turbulenta Começa a balançar Mais A jangada De vocês Começa a bater Algumas pedras Assim E Eu quero que vocês Façam um teste De destreza Pra conseguir Se manter Em cima Da jangada E vocês vão fazer Esse teste Em grupo Tu E o Árabos Vão rolar Esse teste Em grupo Dependendo Do que vocês Tirarem Vai decidir O destino Não Eu vou dar Opção Vocês querem Teste Separado Ou querem Teste Em grupo Como é que Funciona O teste Em grupo Vocês 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 Dois Vão rolar Se vocês Dois Falharem Vai A embarcação Vai receber Dano E E Deixa eu verificar Aqui Vocês Vão ter Que fazer Um teste De destreza Ou de força Pra não Ser arremessado Na água Se vocês Dois passarem A jangada Não vai receber Dano Ali Vocês Meio que Vão conseguir Manter Um certo Controle Ali Empurrando Pro lado Assim Pelo menos Pra não Bater Na rocha Vocês Pegam Qualquer Coisa Que eu Lembro Que vocês Fizeram Remus Também Não Foi Vocês Usam Ali Pra Dar Uma Empurrada Ali Na Lateral E Evitar Batendo Essas Rochas Mas Em Uma Falha De Vocês Dois Vai Ter Que Rolar O De Força De Força Ou Destreza Pra Não Cair Na Água E Aí Linha Você Tô Acho Só Pra Deixar Claro Vocês Estão Vendo Essa Cena E Tu Pode Conversar Com Eles Pensar Em Uma Maneira De Agir Mas Ainda Assim Vai Ter Que Fazer Esse Teste Só Pra Deixar Claro Linha Tu Tá Mutado Ah Eu saio Aqui No Banheiro Ah Tá Então Que Faz Separado Linha Pergunta Pra Ti Sim Sim Eu Sei Que Estou Racionando Assim Aqui Tipo Conjunto As Duas For Mal Mas Tipo Separado Tipo Pode Bem Outra Pode Mal Então Tem O Que Eu Teste De Destreza Em Grupo Vai Ter Que Treze De De Testes De Estreza Em Grupo The E aí E aí E aí a primeira sessão sempre fecha nesses desastres assim né e essa pergunta adiciona o modificador adiciona pode adicionar o modificador de vocês a nossa cara a coisa bonita e assim já adianta que teste de força vai rolar ali mas eu quero ver que o livro vai tirar e o primeiro linha tirar um crítico ele anula essa tua falha senão vocês vão ter que rolar o destreza ali sem pressão só crito aí E aí E aí além de não critar ainda tirou o valor abaixo que era o ceder a 13 cara a jingada de vocês começa a bater em várias pedras ali começa a balançar agora vocês começam a perder a jogada vocês vem que começa a quebrar alguma daquela daquele pedaço de madeira ali de do talo de zoqueira que vocês usaram lá de cogumelo que estava bem dura assim para fazer a jangada começa a se desfazer assim algumas partes essa lateral que bate numa rocha assim balança aí quem tá aqui começa a vir para a lateral vocês vêm um estou rolando assim no chão para cá hoje ainda dá uma segurada aqui nele para ele não passar para o outro lado ali tem risco de cair o sarif rola aqui no lado aumenta o ferimento na perna dele que ele ainda tá ali com aquele arpão na perna dele ele aumenta mais ainda eu só rola mais um dano aqui para ele é mais menos dois ali de vida dele cara bate ali no nas pedras começam bater vocês vêm que a jogada de você já começa a desmanchar desfazer e agora com todo esse balanço tudo isso que tá acontecendo eu quero um teste de resistência resistência vocês vão usar a tabela de resistência de destreza ou força vocês podem escolher qual dos dois usarem para evitar cair na água o contexto deixa eu tirar a vida aqui do sari porque ele tá morrendo aos poucos aqui eu vou tirar mais um de quatro de sangramento dele o cara tá aqui do sari pode até ficado por lá mesmo na presa agora eu quero de destreza de você destreza ou força vocês podem escolher qual valor usa lá do teste de resistência o que vai ser melhor usa é que a gente vou me finalmente cara quando era para mim não ver essa desgrama ok o cara o turno voltou hoje com caramba né a gente sendo levada galera se separando o jogado afundou ela virou uma estátua o pé dela grudou ali no jogado ó vai pensando na ação que tu vai fazer porque eu deixo tu ajudar alguém do grupo porque eu vou rolar o deles ainda ali mas se tu quiser esperar a rolagem de cada um para decidir o que fazer eu deixo tu ajudar um deles a se equilibrar ali eu vou esperar o linho rolar o dele qual é o do linha foi 12? 12 foi né deixa eu ver qual era o CD aqui ok linha tu consegue se equilibrar ali na na jangada o desvia dessa parte que começa a se desfazer que se diz que desmancha aqui a jangada ainda tá de pé mas tá indo embora se desmancha e deixa eu rolar aqui o dessa galera eu vou rolar o do Sarif aqui eu vou rolar separado a situação prática mas cara eu sou formadinha no ar eu vou te pegando o violonês eu tô com a música no titanique peraí ele tá tocando foda-se aí vou reforando o que ele gosta o mundo acabando de ratão ok o Sarif na primeira porrada que dá lá que vira ele rola para cá arrebenta um daqueles escudos que tem aquele uma água vou fazer agora o do Gija esse cara ele gosta da água né voltou pra água cara o G foi quem foi que eu falei foi do Gija não o Gija é o Xuncha que tem menos um o Xuncha o Xuncha ele ainda com aquele jeito dele desajeitado mas ele consegue ainda se manter em cima ele vem aqui pro lado não cai ali no no coisa na na jangada que sai se despedaça deixa eu fazer o do do búpido cara o búpido é outro que na hora que bate aquele cai aqui pra frente não tem nem a vela para segurar porque caiu ele cai para cá para frente ele até passa aqui por debaixo do barco vocês só escutam tudo vocês vão ver passando por aqui a Gija ok o Gija passa no no turno dele ele consegue se equilibrar e Stu cara o Stu consegue até com a ajuda ali do Gija tá segurando ele ele consegue e lá e pelo teu crítico eu deixo tu ajudar um desses dois aqui que vão cair tu vê que o búpido tá virando ali na frente o Sarif tá rolando e se ferindo mais ainda ali com com a com a pão na perna dele e que ele vai cair aqui para a lateral vai até tirar mais vida dele eu quero que tu decida se tu quer ajudar eles agora se tu não quiser pode deixar eles lá caindo E aí é isso e aí é isso Só lembrando que vocês têm que agir rápido, porque vai ficando mais rápido, e tem uma cachoeira na frente. Ainda tem esse problema. Ah, eu acho que vai ajudar um aqui. Vai ajudar quem? Vai ajudar. Porque ele teria mais dificuldade de nadar, e o outro, ele é um deus. Ok. Apesar disso. Narre como vai ser a cena de você indo segurar ele. A hora que eu vejo que ele está quase para cá, eu vou tentar puxar ele de alguma forma. Sem pensar muito bem na perna dele, que eu quero fazer toda ferrada. Não vou ser. Cara, tu puxa. Pode ir, pode ir na raia. Não vou me preocupar muito se agora está batom junto do dano, né? Se eu não vou cair. Tá preocupado só em não deixar ele cair. Ok, tu consegue puxar ele. Dá aquela raspada lá, a perna dele está, meu amigo. Ainda vai dar encasamento isso daí, viu? E tu vê o bup do caindo ali, só vindo aqui. Eita porra, puxei a jogada. Não vê se por baixo assim. Só bota a cabecinha dele por aqui. Tu vê ele boiando. Ele está indo também na correnteza junto com vocês, só que a jogada de vocês é mais rápido ainda. Do que ele. E é o seguinte, logo depois que tu puxa ele, é o momento que dessa vez sim, todo mundo nota. E realmente tem uma cachoeira lá na frente. E a jogada tendo na direção dela. Eu assisto tanto desenho animado. Eu estou me sentindo da vergonha da profissão por não ter percebido. Que era a porra de uma correnteza de uma cachoeira. Vergonha da profissão. E com essa cena de vocês indo, indo em direção à cachoeira, com vocês olhando aquela cachoeira, caindo ali tudo lá pra baixo, a água. Com essa visão de vocês. E a outra visão do Ozzy no barco junto com os outros droves, a gente encerra a sessão de hoje. A próxima visão é conversar com a cachoeira no Picastro, tipo. Botei o escarinha lá quando descer na catareta, né? O escarinha, uêêêê! Eu vou botar o U.C.G. Eu vou botar o U.C.G. Na hora que desceria. Uhul.